Oi pessoal, boa tarde, boa noite, ou bom dia. Estamos aqui para dar sequência às atividades de Brasil 4, né? E a reflexão que eu trago hoje é sobre a questão da relação entre os intelectuais e o poder, né? É uma relação sempre muito conturbada, que já gerou N ensaios, várias tentativas de correlacionar e quase sempre mal sucedidas, né? Nós temos desde Max Weber, que fez um ensaio magnífico, intelectual, a ciência como vocação, né? A ciência política como vocações, em que ele estabelece claramente quais são os limites da ação do político ou do cientista em relação à esfera pública. E já tivemos trabalhos que, às vezes, o autor se dedicou sobre, a maior parte da vida, sobre temas conexos, né? Um desses é o nosso cientista político Antônio Gramsci, né? O italiano que ficou algum tempo preso, escreveu boa parte da sua produção no cárcere e que, até não sei por que motivo, ele é tão odiado nas hostes do intelectualismo, se é que se pode chamar assim, conservador, né? Porque ele nunca foi tão influente assim no seio da inteligência brasileira, ele tinha alguma entrada, mas nunca foi um autor seminal, né? Mas ele escreveu um texto muito importante, Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Ah, Gramsci talvez seja mais popular nas faculdades de educação do que nos cursos de história e afins, né? Porque eu acho que tem muita coisa do intelectual orgânico, muita coisa da construção da hegemonia, que é uma das suas preocupações e que eu acho que nas faculdades de educação esse discurso foi mais bem assimilado, né? Mas, de qualquer maneira, eu começo com uma advertência e tentando situar essa discussão na estrutura do nosso curso, né? Na verdade, nós vamos trabalhar hoje o tema, né? O mote principal seria o Manifesto dos Mineiros, de 1943, e aquilo que ele expressa, né? De uma tensão entre alguns liberais que, até então, ocupavam posições no interior do governo, no interior do próprio Estado Novo, né? Fazendo, eventualmente, concessões à natureza autoritária do Estado Novo, do regime implantado, né? E lembrando, né? Que eu acho que nunca é demais lembrar que a história, ela é dinâmica, né? E os próprios alinhamentos dos intelectuais, às vezes, eles variam, né? O Estado Novo contou com intelectuais do porte de um caso, Drummond de Andrade, que tinha uma função menor, mas que estava lá, presente, né? Tínhamos o Mário de Andrade, que era uma pessoa que tinha uma dependência estrutural, por não ser de uma elite cafeicultora, como era o Oswald, por exemplo, ele tinha uma dependência estrutural de emprego, de salário, né? E outros, né? Que ocuparam posições, Vila Lobos, né? Pessoas que hoje são considerados expoentes seminais da nossa cultura, da nossa produção cultural, do próprio construção de um conceito de arte brasileira, né? E que trabalharam a cultura também com muita proficiência, e que ocupavam posições de destaque, né? O IFAM foi criado no contexto do Estado Novo, né? O Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que é familiar de alguns dos signatários do Manifesto dos Mineiros, era um personagem importante, foi, digamos assim, o homem que estruturou uma política de patrimônio no Brasil pela primeira vez, e o Estado Novo tinha uma especial atenção à questão do patrimônio e da história, porque todo regime autoritário, ele quer fundar uma história, né? Calhou que, para a nossa felicidade, a história que ele quis fundar, de alguma maneira, deixou bons frutos, né? Não que, biologicamente, não fosse um regime de exceção, não fosse um regime ditatorial, mas os frutos estão aí, a começar do IFAM, que foi criado como Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, né? E, obviamente, essa questão da política é muito dinâmica, os intelectuais, eles têm uma relação visceral com o poder muito frequentemente por conta da dependência de verbas públicas e de verbas e da capacidade de fomento do próprio Estado na produção da cultura, né? Isso vem de muito antes de Lei Rouanet, que é uma coisa hoje muito debatida de novo nas hostes conservadoras, né? Mas, na verdade, na prática, o Estado sempre foi um grande mecenas, no caso brasileiro, uma vez que a sociedade civil nunca assumiu convenientemente essa posição, né? A gente começa, por exemplo, com um dos nomes seminais do cinema brasileiro, radicado aqui em Minas, num primeiro momento, e que calcou muito da sua produção na identidade das coisas de Minas, né? Humberto Mauro, que hoje dá nome a salas de cinema, a cineclubes e tudo mais, Humberto Mauro era, do tempo todo, ligado à produção do Estado Novo, né? Um das suas obras inaugurais, né? Tem um clássicozinho, que é uma beleza, que é a Velha Fiar, que é um curtazinho muito bacana que ele fez, mas a primeira obra, que, digamos assim, uma das obras que o colocou no mapa da produção nacional foi uma versão filmada da primeira missa, né? Daquele quadro do Vitor Meirelles, lá no século XIX, que também tem uma pretensão inaugural, né? E que tem essa coisa do imaginário ficar ali burilando o tempo todo, né? Quando a gente for discutir e conversar um pouco sobre os anos 60, a gente vai ver que o Glauber Rocha retoma numa visão meio idílica, meio paródica, meio dramática, né? A mesma primeira missa, né? No filme A Terra em Transe, né? Então é uma questão que, de fato, percorre o nosso imaginário. A memória está sempre sendo burilada pelos regimes, porque todo regime autoritário, em especial, tem esse desejo de inaugurar a história, né? De dizer que nunca antes, na história desse país, a frase é conhecida, mas é por outro, enunciada por outro personagem, mas, com certeza, pode se aplicar a governos de diferentes matizes, né? Mas, então, voltemos aqui. O que foi, na verdade, usando o Estado Novo enquanto política cultural, enquanto capacidade de assimilação dos intelectuais de então, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos, na verdade, um certo charme, um certo apelo. É importante lembrar que, antes da derrota do nazifascismo na Europa, as ideologias autoritárias foram objeto de flerte, né? Havia muitos que acreditavam naquela visão infantil até, mas, num certo sentido, típica da juventude, né? Que a solução para um país como o Brasil, para galgar etapas, para subir alguns degraus na escala do desenvolvimento, deveria ser, necessariamente, uma aceleração autoritária, né? Assim, nós temos pessoas, por exemplo, que depois vieram a se tornar inequivocamente comprometidas com a democracia, como, por exemplo, Dom Helder Câmara, que era, na sua juventude, integralista, né? Ele acreditava naquelas ideias exóticas do integralismo que muitos se aproximavam do nazismo, porque tinha um pouco essa coisa da autenticidade, a coisa de uma certa busca, de uma aceleração do tempo, e, para isso, não dava tempo de ficar construindo consenso, era mesmo um recurso autoritário, né? E, do ponto de vista da construção da cultura brasileira nos anos 30, nos anos 40, comecinho dos anos 40, é patente que muitos desses intelectuais foram cooptados. E muitos deles, ao final, não saíram exatamente renegando a sua obra, mas também tentaram se distanciar, de alguma maneira, daquilo que foi a face mais cruel do Estado Novo, né? Que, ao seu final, começou a ser denunciado como o momento de prática de tortura, de uma repressão política clandestina e subterrânea que nem sempre se dava à luz, né? E isso foi... o véu foi caindo aos poucos, né? Então, o Estado Novo, desse ponto de vista, começou a ser questionado. E um dos primeiros questionamentos é o, assim chamado, Manifesto dos Mineiros, né? Não que Minas tivesse essa importância toda, mas havia aqui, sim, em Minas Gerais, uma elite liberal muito bem formada, né? E uma elite que começou a mostrar o seu descontentamento com os rumos cada vez mais autoritários que o Estado Novo ganhava, né? Eles publicaram... Era para circular secretamente, mas Mineiro sempre faz conspiração secreta e, necessariamente, ela não se mantém secreta, né? Acho que desde a Inconfidência Mineira é meio assim. Mas passou a circular, entre outros grupos, em outros estados, um manifesto contrário aos rumos que o Estado Novo tomava, né? Assinaram esse manifesto Afonso Arinos, os irmãos Melo Franco, Milton Campos, muita gente que hoje é nome de faculdade aqui, de faculdade privada em Belo Horizonte, assinou esse manifesto e eram intelectuais, né? Eram pessoas, na maior parte das vezes, juristas, alguns escritores, pessoas da literatura, né? Mas que eram... E naquele momento eles eram muito valorizados porque eles eram, de fato, referências, né? De uma certa sofisticação intelectual e essas pessoas acabaram apondo sua assinatura. Muitos deles perderam o emprego, talvez até a própria condição de se tornarem... Continuar no ativismo intelectual, né? Tem um livro interessantíssimo que está na bibliografia de vocês, da Helena Bomeni, que chama Intelectuais na Repartição, alguma coisa assim, Intelectuais de Repartição, né? Que falava como foi importante para muitos desses poetas, contistas, romancistas, ter um emprego, uma renda fixa que lhes permitisse escrever, né? Isso é sempre fundamental para quem não tem recursos próprios, né? Foi o caso do Mário de Andrade, foi o caso do Guimarães Rosa, que teve uma carreira no Itamaraty durante muitos anos e que lhe permitiu continuar escrevendo, né? Porque todo mundo que vivia de literatura não vivia de direito autoral, né? Se direito autoral hoje já não é grandes coisas, imagina nos anos 30 quando não havia órgãos de fiscalização, essas coisas. As pessoas às vezes podiam até atingir uma certa celebridade, vendiam muito no lançamento, mas obviamente não dava para viver disso, né? Eram muito poucos os que viviam da sua literatura, da sua arte, da sua própria produção cultural. Mas então, o Manifesto dos Mineiros ele é um precursor da UDN, né? Não por acaso, muitos dos que assinaram o manifesto na sequência se tornariam fundadores da UDN, emprestando o seu prestígio, as suas biografias, o seu talento e obviamente essas pessoas eram, de alguma maneira, formadores de opinião, como ainda hoje são os formadores. E eram membros de uma elite intelectual e econômica, né? Esse é um detalhe que é importante se a gente quer pensar as coisas em perspectiva, né? Nós estamos vivendo, na verdade, o nome que eu vou dar para esse microtexto é Entre o Manifesto dos Mineiros e a Cultura do Cancelamento, né? Nós vamos trabalhar um pouco essa ideia de que, no fundo, a sociedade brasileira nunca abriu mão de ter alguns representantes da sua inteligência, da sua própria capacidade de articular um pensamento de sustentação ou de oposição recrutados no seio das elites econômicas, né? E, obviamente, a cultura do cancelamento hoje, ela é uma coisa talvez mereça um microvídeo à parte, né? Mas ela, às vezes, se esquece da importância que têm esses burgueses iluminados, vamos dizer assim, como dizia o Cazuza, né? Eu também sou burguês, mas eu sou artista, né? Essas pessoas são inequivocamente progressistas, inequivocamente vinculadas a uma nova concepção de sociedade, seja militando em partidos à esquerda, seja reformatando os costumes em relação e em direção a uma sociedade nova, né? Os modernistas, conforme eu já discuti em aulas anteriores, eles foram pródigos nisso, né? Eram pessoas que infundiam uma nova moralidade, que viviam ali uma vida um pouco mais libertária e, é claro, que eram os modernistas, especialmente da semana de 22, eram sustentados pela elite cafeicultora, por suas origens familiares altamente aristocráticas, mas eram pessoas que se vincularam a um certo conjunto de novidades, né? Você tinha, então, o Oswald de Andrade, você tinha mulheres como a Pagu, que é Patrícia Galvão, que formou, né? Toda uma militância feminista, Havana Letra, aliás, as feministas que se tinham notícia nesse período eram quase sempre membros da elite, né? Berta Lutz, eram pessoas que tinham uma sustentação financeira e familiar que lhes permitia militar com liberdade. A Carlota, né? A Lota de Macedo Soares, que foi uma mulher admirável, só o foi porque tinham uma salvaguarda, um certo sobrenome, uma certa costas largas, né? Eu vou parar por aqui dentro daquela política dos 15 minutos e vou gravar uma sequência logo em seguida. E aí,